Olha só, as árvores vão secando, as folhas ficam bem sequinhas, tadinha. Essa árvore era linda no verão, que é a árvore que vem de casa. E aí vai cair, todas as folhas estão secas e vai deixar as janelas dessa casa na frente da minha sem proteção nenhuma. Então, por isso é importante ter curtido, né? Senão dá pra ver aqui em casa. Essa aqui, olha, ela tá secando, mas aquelas de frente estão mais secas do que ela. E já tem árvores sem nada, olha, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá ladinho já. E enquanto isso tem árvores toda verdinha ainda, que tá começando a secar. Então tem umas árvores que são mais atrasadas que as outras. Eu já falei em vídeo passado, mas eu vou falar de novo, porque as pessoas às vezes podem ter curiosidade de saber por que as folhas caem no inverno. É todo um ciclo perfeito que Deus faz tudo certo e maravilhoso. No verão, pro inverno, as temperaturas aqui são muito baixas. Então, a árvore, pra se manter viva, ela precisa concentrar todas as energias e nutrientes na sua raiz. Então, ela deixa um pouco os seus galhos sem nutrientes e aí as folhas secam e caem. E aí ela concentra todos os nutrientes e forças na raiz pra quando acabar o frio, do inverno, onde o solo chega a congelar, vem o tom do inverno, primavera, verão. Aí vem a primavera. Aí na primavera, começa a florescer tudo. E aí nascem as flores, depois as folhas e dá aquele monte de pólen. A gente fica morrendo de alergia, tendo que tomar remédio, porque fica verde aqui, gente. Fica verde em cima dos carros, fica verde na calçada, fica verde na rua, o pólen entra na gente. Só vocês olharem meus vídeos passados aí que vocês vão ver eu falando sobre isso, eu mostrando o pólen verdinho. Enfim, tem que lavar aqui o deck, tem que lavar tudo porque fica aquele pó verde. E aí vem, floresce tudo, fica maravilhoso. Aí as flores caem, murcham, vem as folhas novinhas que já nasceram junto com as flores e começou aquela mistura e abitão, a árvore não fica pelada. Mas assim, quando acabam as flores, tem as folhas novinhas. Eu falo que são babies folhas. Aí depois vem o verão, tudo verdinho bonitinho já, que a primavera deixou. Aí no outono começa tudo de novo, começa a secar as folhas. Aí cada árvore seca de uma maneira, tem árvore que fica laranja, tem árvore que fica vermelha, tem árvore que fica rosa, tem árvore que fica amarela, tem árvore que fica verde e folha seca, aquele verde mais fechado. E aí fica esse espetáculo de cores, tudo quanto é cor de árvore. E aí vem o inverno com as árvores todas peladinhas, aí vem a neve, cai em cima e fica maravilhoso. Enfim, é perfeito, gente. É tudo perfeito. 9 graus lá fora e eu vou lá ver se chegou o correio. Vamos comigo. Tá ventando pra caramba. Esse céu azul, não que laneta, gente. Tá 9 graus. Coloquei blusa de frio pra ver aqui fora, porque lá dentro eu não preciso de blusa de frio pra ver que se endua. Que a gente corre. Não passou ainda. Cada dia ele passa num horário. Mas geralmente é 4 e meia, 5 horas e ele já tá passando aqui. Então, depois eu volto lá. Então agora eu já vou tirar a blusa, porque aqui dentro é quente. Não dá pra ficar de blusa de frio, não. Eu gosto de ficar de camiseta normal. Coloca a blusa pra lá fora, porque o sol que tá lá fora engana a gente. A gente não pode sair sem blusa, se não chegar, você congela, tá? Gente, vocês lembram do anel que eu ganhei, que eu achei no aeroporto de Nova York indo pra Dallas? Esse aqui, ó. Que é tipo um prego contorcido. Então. Ele é todo redondinho, tá vendo? E é tipo um prego contorcido. Então, gente. Eu falei assim, gente, eu já vi esse formato, esse modelo de anel em algum lugar. E aí o que eu fiz? Fui, esqueci de olhar na internet. Isso já tem quanto tempo, a viagem de Dallas? Foi no início do mês, né? Já tá praticamente no final de outubro, já vai novembro. Quando vocês forem assistir esse vídeo, já vai estar novembro. Então, eu ontem à noite lembrei de olhar na internet, digitei lá Google Imagens. Aí coloquei lá anel em formato de prego. Anel prego. Gente. Apareceu um anel de marca de luxo, da Cartier, de prata. Prata igualzinho esse. E esse aqui, ele tem a marcação de prata 925 dentro dele. Então, eu acho que ele pode ser prata, porque ele é da cor bem igual dos joias de prata que eu tenho. E tá lá escrito assim, S925, que é o silver, que é prata aqui nos Estados Unidos. Então, se ele for original da Cartier, ele custa na faixa de 120 dólares. Então, eu achei um anel de 120 dólares. Tomara que seja. Mas se não for, eu tô usando porque ele é muito confortável. Ele é todo redondinho, então ele não machuca. E serviu nos meus dedinhos fininhos. Meus dedos são finos, gente. E serviu. E por incrível que pareça, né? Porque nada serve. Tudo que eu acho, geralmente tem que usar no dedão. Ainda fica largo. E aí, eu fiquei muito feliz até noite. Eu falei, meu Deus, eu tenho que achar esse anel. Só que meu marido já tava dormindo. Eu falei, eu não vou ligar a luz pra procurar. E aí, o que eu fiz? Esperei hoje amanhecer pra poder procurar. E aí, eu procurei, porque eu tive assim, eu deixei ele de lado. Falei, ah, anel esquisito, de prego. Aí, eu deixei de lado. Eu nem sabia se eu tinha jogado fora, se eu tinha tirado pra dar pra alguém. E aí, eu fui procurar. Procurei nos potinhos lá. E tava dentro de um potinho no meu criado mudo. E eu falei, gente, tem uma marcação de prata? Será que é prata? Já pensou? Eu vou falar isso com as meninas. Bora passear. E olha só o pôr do sol, que coisa mais linda. Uma noite fria de outono, com essa paisagem maravilhosa. Essas casas maravilhosas, que na verdade são tipo apartamentos. Que tem várias moradas na mesma casa. E olha que pôr do sol, gente. Maravilhoso. Tive que filmar pra mostrar pra vocês. Tive que filmar 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 pra vocês. Pra abraçar o tranco dela, precisa de 5 homens. Ou 6 mulheres. Ai, que delícia. Bom dia. Hoje é o dia da minha prova. Não sei se eu vou passar. Te falo com vocês aqui. E amanheceu com sensação térmica de menos um aqui. E a gente tá no outono ainda, gente É isso Tô me arrumando aqui pra ficar pronta Porque daqui a pouco meu marido passa pra me buscar Pra me levar lá pra O lugar onde faz a prova E se eu digo que Deus quiser, Deus, não precisa que eu passe, Senhor É baratinha a prova, a gente paga 19 dólares Mas assim, né, fica fazendo várias vezes Demora pra poder achar vaga Tipo, dois, três meses, então Eu queria que eu passasse dessa vez Aí se não passar Paciência, né E a laraíra está ligada De dia não dá pra ver muito, tá vendo? Ela esquenta, gente Ela não é só de enfeite não, tá? Apesar da limpeitar bastante, porque tem luzes e tal Ela esquenta também Passei! Passei! Gente, foi uma novela Uma novela Fiquei estudando o tempo todo Falando aqui no canal e tal Compartilhando com vocês E fui lá A maior dificuldade É que não tem o idioma português Do Brasil Então assim, você estudar Sem conseguir material direito E... Quando você vai estudar Eu custei conseguir material Até que uma amiga minha lá da igreja Falou que tinha o material Ela pegou e me emprestou Eu tirei xerox Que é uma postila Tá? Porque eu só achava ela em espanhol É... Inglês e tal Aí eu comecei a estudar Tive a postila nas minhas mãos Tirei xerox Porque eu gosto de marcar Grifar Então eu devolvi a dela E fiquei com a minha E... Fui estudando, estudando, estudando Achei no Google Digitei lá Um site Daqui Onde tem Simulados Como se fosse a prova Lá no dia E aí eu fui fazendo Fui fazendo, fazendo Gente, eu perdi as contas Que eu fiz E nos simulados Tinha questões Que não tinha na postila E aí o pessoal conversando Eu conversando com as pessoas Me disseram que Realmente caiu muita coisa na prova Que não tinha na postila Que a gente não tinha Não tem direito Nem como estudar Então eu fui Investindo mais nos simulados Fomos lá hoje Esquecemos De levar dois comprovantes De residência Tinha que ser dois Não só um E eu tinha levado só um O marido teve que voltar pra trás Eu fiquei lá esperando Com isso passou da hora Mas não tem problema Porque você tem um limite de tempo A gente já tava marcado Pra 10h45 da manhã Podia fazer até 3h30 da tarde Tinha esse intervalo todinho Pra fazer Aí meu marido voltou Em casa Sendo que é em outra cidade É na cidade de Bridgeport Que tem um lugar lá Que chama DMV Que é onde mexe com carteira Tudo relacionado a trânsito E carro E a gente mora em Fairfield Tô cansada, gente Porque foi uma correria Aí ele voltou Eu fiquei lá esperando Tentando preencher um formulário Inglês sozinha E tal E ele voltou Aí a mulher foi Eu tirei foto E tal Aí a mulher na outra fila Falou assim Olha, você tem que comprovar Por que ela mudou o nome Porque eu mudei meu nome Coloquei o nome de casada E a gente tinha que ter levado Certidão de casamento E não tinha levado Aí meu marido ficou mais nervoso E aí ele falou assim Olha, você pode voltar aqui Até 3h30 da tarde Você pode fazer isso Ok Nós viemos pra casa Pegamos os documentos Certidão de casamento E tal Fomos pro restaurante almoçar Que já tava quase meio dia Vamos almoçar no restaurante Porque ele não tinha nem preparado comida Não ia dar tempo, né Esse horário Cheguei lá Tive que esperar a mulher chegar Da hora de almoço Gente, pensa em tudo dando errado E eu falei Ai meu Deus E eu já fico nervosa, né Porque a gente fica tensa Com esse negócio de prova Cheguei lá Tudo em inglês Pra mim fazer o teste de visão Foi uma luta Porque o teste de visão Você tem que colocar E a mulher vai perguntando O que você tava vendo Eu não entendo o que ela tava me perguntando Eu entendia pouca coisa Só que eu tinha que entender certo Eu não podia deixar Igual o inglês Que eu vou em uma loja qualquer Eu tenho que entender certo O que ela tava perguntando Pra eu não errar E aí eu perguntava ao meu marido O que ela tava perguntando Foi uma confusão No exame de vista Mas deu certo Graças a Deus Pegamos uma mulher lá Muito simpática Graças a Deus Que aquele povo de lá Tem a fama de ser mais Mal educado, né Um lugar lotado de gente Gente hispano Gente brasileira Gente americana Gente de tudo quanto é lugar Do mundo Que vai lá Porque agora é imigrante Ilegal Que também tá podendo tirar carteira Aí eu fiz a prova Sentei no computador Fiz a prova A prova posso mudar Pra linguagem de português Espanhol Inglês E outras línguas lá Que não me interessa Que é italiano Francês Só que não tem o português Do Brasil Tem o português de Portugal Então Quando eu tinha dúvida Eu mudava pra espanhol Dava uma olhada Tinha dúvida Eu mudava pra Pra inglês Voltava pro português Até eu clicar Na resposta E finalizar E assim eu fui São 25 questões E a gente tem que ter Acertar no mínimo 20 Quando você acerta a vigésima Aí o sistema já fecha E te dá parabéns Se você errar mais de 5 Ou seja 25 20 né Você tem que acertar 20 Então se você errar mais de 5 Você é Desclassificado Você não passa E aí o sistema fecha também Falando que você tá desclassificado Então fica aquela expectativa Tô errando Tô errando Porque é tudo no computador Então quando eu acertei a vigésima O sistema fechou E apareceu escrito parabéns Aí eu fui Duas questões que eu errei Que eram questões que não tinha na apostila E eu fui tentar chutar lá Mas não deu certo Caiu mais questões que não tinha na apostila Mas eu chutei e deu certo Enfim Tô falando demais Mas é pra vocês entenderem Mais ou menos como é que funciona Esse negócio de trânsito aqui Agora eu ganhei um permit Que eu vou tentar tampar aqui Olha Os meus números Aqui tá escrito Canérica Permit E minha foto Gente do céu Pensa numa foto que ficou esquisita Essa foto é tirada Na hora Ainda bem que eu fui com batonzinho E passei um barro na cara Pra tirar as oleiras E é isso gente Agora eu tenho meu permit Esse permit Ele é o seguinte Eu posso dirigir agora Eu posso aprender a dirigir E dirigir com a companhia do meu marido Eu posso aprender a dirigir na autoescola Me matricular na autoescola É durinho Tá vendo? É igual uma carteira mesmo Um cartão de crédito Eu posso usar isso aqui Como um documento meu Pra viajar Aqui dentro e tal Porque tem minha foto É todo lindo Tem marca d'água Tem um monte de coisa Mas eu não posso mostrar Porque senão vocês vão ver Meu número e tal E é perigoso Ficar divulgando isso na internet Mas é muito bonito É uma licença Pra adultos Ah que legal Fiquei muito feliz Fiquei muito feliz Gente Tô muito feliz Graças a Deus Tenho que agradecer a Deus Tenho que agradecer Porque Deus é maravilhoso E a minha assinatura Que tá aqui Embaixo da minha foto É uma assinatura digital Olha Que eu digitei no número Na maquininha lá Aí a letra sai maravilhosa Você imagina Você digitar com aquela máquina Você escrever naquela máquina Assim sabe Com aquela caneta De computador De talk screen Sai linda a letra Mas é isso gente Tô muito feliz Eu passei É isso Muito obrigada Pra todo mundo que torceu por mim É isso Passei Agora eu vou aprender a dirigir Saiam da frente galera Slene está Estará O trânsito